Fala galerinha, tudo bacana? Sejam bem-vindos para a nossa 17ª aula. Olha que maravilha, como está rendendo o nosso trabalho. E você aí em casa, está desenvolvendo bem? Espero que sim. Tomara que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo e tocando maravilhosamente já, dentro do possível, é lógico. Mas a persistência vai fazer você tocar muito bem em pouco tempo, ok? Então, bons estudos, boa determinação, boa perseverança aí no nosso trabalho. Na nossa mão direita essa semana, nós vamos fazer M-P-I-A. E fica assim. Na nossa mão esquerda, nós vamos fazer 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 1. E fica assim. Conferei o exercício completo. E fica assim. Ok. Para a nossa música esta semana, vamos aprender uma música internacional. Para o amor. De Juanes. Para tocar esta música, vamos fazer o dedo ligado assim. Amém. 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 Amém.